Salve torcida Tricolor, aqui é o canal Notícias do São Paulo FC. Antes do vídeo já se inscreva, ative o sino e deixe seu like, agora vamos para as notícias de hoje do maior do Brasil. Mais demissões acontecerão no Tricolor daqui até a apresentação do elenco. Pelo jeito não será só as saídas dos atletas que representam a mudança para 2023. Só contar que já deixaram o clube, Reinaldo, Miranda, Colorado, Éder, Marcos Guilherme, André Anderson só fica se o São Paulo não achar nenhum clube para ele. Já Igor Gomes e Luizão não ficam por opção própria. Mas as mexidas não vão ficar somente nos jogadores. Rogério e Júlio Cazares chegaram a conversar no dia do confronto contra o Inter. O presidente na oportunidade até pensava em demitir o Rogério, mas o Rogério abriu o jogo sobre tudo que via e incomodava ele dentro do CT da Barra Funda. Júlio gostou daquilo que ouviu, e deu carta branca para que o Rogério promova mudanças. Essas mudanças incluem dispensas de funcionários do CT da Barra Funda. Rogério identificou uma série de carências, funcionários que não trabalham bem, que não têm muita qualidade ou que não vivem um momento de disposição. Júlio deu carta branca para promover mudanças, e Rogério vai inclusive ajudar nas indicações de substitutos. Fisioterapeutas, fisiologistas, médicos, seguranças, enfim a todos no CT da Barra Funda. E o São Paulo promete um 2023 diferente. Vai haver muito mais vigor no dia a dia com os atletas, os caras vão ter que se pesar, vão ter que ter mais comprometimento com os horários, com a condição física, com dar entrevista. E o perfil deve mudar radicalmente. Foi por isso que o Júlio Cazares decidiu bancar o Rogério Senna para 2023 e promover uma grande mudança. E você está de acordo? Gosta da ideia? Comente abaixo e se inscreva no canal!